Música Boa noite, ele fez uma declaração de guerra pela paz, nascido e criado numa favela do Rio de Janeiro, onde continua vivendo, fez da música sua arma de luta contra a violência, seu protesto contra a exclusão social e a situação absurda vivida hoje na periferia das grandes cidades. O Roda Viva desta noite entra no mundo de MV Bill, o mais famoso rapper carioca que já colocou em CDs, num documentário e agora em livro, uma realidade brasileira que ele vem denunciando e que quer que o Brasil conheça melhor. Minha condição é sinistra, não posso dar rolé, não posso ficar de bobeira na pista. Ele traz o som da favela de hoje, nada a ver com o samba e enredo que o pai cantava na favela de ontem. Mistura de batida eletrônica, atabaques e vocais, seu rap nasce nos becos e vielas da favela de tijolo, concreto e esquadrias de alumínio, onde bandidos e meninos, trabalhadores, desempregados e polícia, convivem e buscam sobreviver na realidade violenta da periferia brasileira. As iniciais MV são de mensageiro da verdade e ele pretende ser a voz dos que não tem voz nem identidade. Mas até seu nome é um pseudônimo, Alex Pereira Barbosa, que mantém oculto seu verdadeiro nome. No início dos anos 90, ele se encantou com o hip-hop, o movimento de cultura de rua que nasceu nos Estados Unidos e conquistou o Brasil misturando o rap, grafite e o break, numa onda de protesto e crítica social. Em pouco tempo, o rap tornou-se o segmento musical que mais cresce no mundo e, nesse campo, o Brasil ficou com o segundo lugar. MV Bill gravou seu primeiro CD em 1998 e, no ano seguinte, provocou polêmica ao exibir a arma que portava debaixo da camisa no palco do Free Jazz Festival. Ele explicou que a arma de brinquedo simbolizava sua luta pela paz e pelo desarmamento, que defende publicamente ao lado da preservação dos telefones públicos. Soldado do Morro, nome de música e de um clipe, virou um manifesto contra a cultura da violência na periferia das grandes cidades. O clipe rendeu-lhe uma acusação formal de apologia ao crime. Foi no convívio direto com o crime e o tráfico de drogas que MV Bill encontrou a matéria-prima do protesto que vem fazendo. Ele vive até hoje na Cidade de Deus, favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde nasceu há 30 anos. O bairro ganhou as telas do mundo com o filme de Fernando Meirelles e Katia Lundi, que o rapper critica por apresentar uma visão parcial da favela. MV Bill também se aventurou no campo do audiovisual, percorrendo favelas e bairros pobres do país inteiro para filmar os falcões. Garotos entre 12 e 18 anos, armados até de fuzil, que trabalham para os traficantes vigiando as favelas e alertando sobre a chegada de rivais ou da polícia. O trabalho feito em conjunto com seu empresário Celso Ataíde virou um documentário, hoje vetado pelos próprios autores. A dupla se associou ao antropólogo Luiz Eduardo Soares, estudioso e especialista em políticas de segurança pública, para escrever Cabeça de Porco. Eles dizem que a intenção do livro não é denunciar, mas apontar saídas, que é importante revelar com todos os detalhes mais vividos a realidade em que crianças e jovens vivem hoje no mundo do crime. No dicionário, Cabeça de Porco é curtiço, mas na gíria das favelas cariocas significa situação confusa, beco sem saída. A situação criada pela violência na periferia da cidade brasileira. É o rap de MV Bill. Para entrevistar a MV Bill, nós convidamos Maria Rita Kel, psicanalista, Renato Lombardi, comentarista do Jornal da Cultura, Fernanda Mena, repórter de cotidiana do jornal Folha de São Paulo, Jorge Antônio Barros, editor assistente da editoria Rio do jornal O Globo, Pedro Alexandre Sanches, escritor, repórter e crítico de música da revista Carta Capital, e Cunha Júnior, jornalista e apresentador do programa Metrópolis, aqui da TV Cultura. Nós também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando com seu humor os principais momentos da entrevista de hoje. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Para participar do programa, você tem o nosso telefone, que é o 0-OPERADORA-11-3252-6525. 3252-6525. Pode também usar o nosso fax, que é o 3874-3454, aqui de São Paulo, ou o endereço eletrônico do programa, que é rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, M.V. Bill. Boa noite. Eu queria começar falando um pouco de como era a sua vida, antes de você virar um sujeito famoso, de adotar esse nome, de entrar no mundo do rap, enfim, de se transformar num artista. Bom, como a maioria dos jovens, que tem a mesma característica que a minha, nascidos em comunidades, pobre, preto, Então, assim, eu meio que segui o padrão, tipo, que é um destino meio que moldado, meio que pré-destinado para as pessoas como eu. E estudei pouco, tive que começar a trabalhar cedo também. Você estudou até o quê? Ah, estudei, dance no início até a quinta série, depois eu estudei um pouco mais e consegui terminar o primeiro grau. E, tipo, eu era vítima da invisibilidade. Começou a trabalhar com que idade? Comecei com 12. Fazendo o quê? Era marreco, entregando compras de madame. Antes disso eu tomava conta de carro. Depois eu entrei como marreco, depois entregava jornal à porta das madames, depois trabalhei em banca de jornal também, e fui seguindo a vida. Isso, vivendo, você nasceu na Cidade de Deus? Nasci de criado. E passou o tempo todo lá? Hoje eu não moro na Cidade de Deus, hoje eu tenho dupla residência. Moro na Cidade de Deus, moro também numa outra comunidade chamada Pedra do Sapo, que fica no conjunto de favelas do Complexo do Alemão. Que a gente tem a Cufa, que é a central única das favelas. Como a gente está indo implantar um trabalho lá também, criar uma base lá. A gente está iniciando com a inclusão digital. Depois vamos sair em busca de novos parceiros para poder ampliar os trabalhos. E esse é um trabalho que eu gostaria de coordenar de perto. Então, para ficar melhor o trânsito, eu estou morando lá também. Ô, Bil, MV Bil é mensageiro da verdade, Bil, é isso? Então, eu queria que você dissesse a verdade aqui para a gente, para começar assim. Até onde vai... Está tendo outra voz aqui que está me atrapalhando um pouquinho. Não, não está. Vai, fala. Até onde vai, você que nasceu na Cidade de Deus, viveu na Cidade de Deus, vive lá, na favela, conhece a história, quero que você conte aqui para todos nós. Como é que é essa ligação? Traficante, morador, traficante, garoto, traficante que manda, porque eu estava vendo no teu livro aqui, você disse que o grande traficante não mora na favela, mora sim num outro lugar. Conta para a gente, começa a contar, como é que é essa ligação, desde criança, que as crianças são recrutadas pelo traficante, elas viram o olheiro, viram o entregador, depois acaba virando o próprio traficante. Como é que é essa história? Como é que é viver, conviver com a violência, o tráfico, a droga dentro da favela? Para a gente, a gente enxerga de uma outra forma, porque até quando a gente ouve os comentários de pessoas com o homem, do asfalto, fala assim, ah, o poder paralelo. Para aquelas pessoas que estão dentro da comunidade, para eles, o poder paralelo é a própria polícia, que é o poder que eles não ajudaram a constituir. E tipo aqueles que são chamados de traficantes, que moram dentro das comunidades, aqueles ali são, foram criados juntos com outras pessoas que não são bandidas, estudam na mesma escola, jogam futebol junto no final de semana. Então, há uma certa dificuldade de ver aquelas pessoas com malgózes, porque elas fazem parte do dia a dia. E, em muitos casos, o título de traficante parece até não se aplicar àquelas pessoas, para que tenham convívio com elas. E, na realidade, independente, assim, porque no livro, muita gente acha que o livro, ele trata somente do tráfico de drogas ou do crime. Mas muitos assuntos importantes da vida estão encobertos apenas pelo manto do crime. E as pessoas que nascem nesse lugar, foi uma das coisas que me motivou a sair em busca dessa pesquisa, em busca dessas respostas, é que muitos desses lugares, as pessoas parecem que já nascem já marginais. Elas já nascem em um ambiente marginalizado e é ambiente disso que não dá oportunidade de elas serem em outras coisas. Dentro das comunidades, o que é que tem? Às vezes a gente fala assim, o espelho do cara que está dentro da comunidade é quem está mais perto. Só que quem está mais perto não é só o bandido. Tem o bêbado, tem o desempregado, tem a empregada doméstica, tem o assalariado. As comunidades acabam sendo proprietárias das profissões mais humildes que tem. E dentro desse leque de opções aparece o tráfico de drogas, que não aparece somente para dar mais dinheiro. E está também esse jovem tão sonhado a autoestima. Além de dar o mesmo dinheiro um pouco mais, traz a autoestima e tira ele da invisibilidade. Mas dá essa autoestima, quer dizer, te dá você trabalhando para o traficante, te dá o poder de você usar uma arma, de você andar com uma mulher bonita do teu lado, de você ser o dono, entre aspas, do pedaço. Isso acontece? A televisão mostra isso todo dia. Mostra que as pessoas têm que ter coisas boas, têm que ter coisas bonitas. E o grande problema é que todas as pessoas querem a mesma coisa, só que apenas uma parte acha que tem direito. Então, por mais que o jovem saiba, pelo que eu vi, pelo que eu senti, por mais que o jovem saiba que aquilo ali faça com que ele tenha uma vida curta, que ele pague com a própria vida, ele ainda assim prefere viver pouco como um rei do que ter muito, viver muito, como ninguém. Então, o crime acaba tirando da invisibilidade, sim, invisibilidade essa que é imposta pela sociedade e faz com que aquele jovem ali seja tratado como um lixo. E quando ele é preso, quando ele vai para a FEBEM, acho que é a confirmação de que ele é visto como um lixo social, porque a FEBEM não recupera ninguém e só profissionaliza ele para o crime, quando ele devolve ele para a rua, joga ele no presídio e essa é a vida. Muita gente diz que no Brasil não existe prisão perpétua, mas eu pude perceber que tem. Quando você tem um jovem ou até mesmo adulto que já foi preso, ele vira ex-presidiário e aquilo ali impede ele de fazer várias outras coisas, ele não consegue se ressocializar. O jovem que é preso por um policial corrupto dentro de uma comunidade, mesmo que ele não tenha passagem, quando o policial encontra ele de novo na rua, vai tratá-lo como um bandido, vai exigir que ele mostre o produto do roubo. Esse é o tipo de tratamento. Então, muitas das vezes, para sair da invisibilidade, para ele ser enxergado, infelizmente, às vezes, ele não precisa correr na arma. Mas você foi enxergado de uma outra forma, né? Quando a gente faz trabalho, a gente não tenta direcionar, você vai ter que ser isso aqui. Até porque não tem como todos os moleques serem jogadores de futebol, nem todos têm talento para desenvolver um dom artístico. A gente pega as informações que a gente tem culturais, musicais e outras e passa para as pessoas. Com aquela quantidade de informação, ela é livre para fazer o que ela quiser. A gente torce muito para que ela use para o bem, mas ela é livre para fazer o que ela quiser. Agora, quando a gente nega essa chance, quando a gente dá uma chance, a gente passa a ter uma chance também de trazer as pessoas para o lado do bem. Mas quando a gente nega essa chance, acho que a gente assassina esse jovem e automaticamente está consentindo para o assassinato das futuras verdes. Uma pesquisa no Rio mostra que um em cada quatro adolescentes entram para o tráfico nas favelas. Como é que você conseguiu escapar desse destino trágico? Era essa a minha pergunta, se você chegou a ser assediado pelo tráfico quando tinha essa idade de 12 anos. A sedução é constante quando você vê comentários na televisão, você vê programas de televisão. As coisas boas que a televisão mostra, todo mundo, você sabe que existe fora da comunidade. Então a sede é muito grande para quem nasce dentro daquele local. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hip Hop que me tirou da invisibilidade. Só que eu não prego o Hip Hop como única salvação, acho que ele é um dos únicos, ele é um dos caminhos que pode levar a essa salvação, mas eu acho que ele não é o único caminho. Foi o que me salvou, mas muitas pessoas não tiveram oportunidade de contar o Hip Hop. Eu queria te fazer uma pergunta porque você, o Brown, aqui em São Paulo, o Itaíde, contam histórias muito parecidas de ter saído da invisibilidade e também de um destino que talvez pudesse ser trágico, como disse o Cunha, pelo Hip Hop. Só que nem todo mundo tem o mesmo talento. Ao mesmo tempo, eu acho que o Hip Hop, se eu estiver errada, você me corrige, também tira da invisibilidade meninos que não têm que ser necessariamente artistas de Hip Hop, mas porque eles falam desses meninos. As suas músicas falam da existência desses meninos todos, dessas meninas que ficariam invisíveis e se tornam visíveis na sua música. Eu tenho a impressão que vocês oferecem um pouco o Hip Hop como uma saída para mudar de destino. Em relação a esse destino, você disse que é a única saída, não é a única saída, mas é uma saída. Como é que é possível? Quer dizer, para quem não é artista, para quem não tem talento, aderindo ao Hip Hop, mudar um pouco esse destino? Como é que você acha que faz esse caminho, o jovem que gosta do Rap? Olha, a maioria dos caras que são MCs, que são vocalistas de bandas de Rap, tem grupos ou tem disco, a maioria deles conseguiu sair da invisibilidade por causa da música e passaram a ser outro tipo de ser humano através do Hip Hop. E a gente tenta dividir isso com outras pessoas, mas não necessariamente todas elas vão ser do Rap também. agora existem vários outros caminhos que podem ser tomados. Eu acho que o Rap, ele não só traz a questão à tona, mas ele traz também a discussão. Eu acho que através da discussão pode trazer também, pode fazer uma mobilização. Então, eu acho que existem várias coisas a ser feitas dentro das comunidades para tirar esse jovem da marginalidade. Mais do que isso, fazer com que ele nem precise entrar para depois tirar. muitas pessoas acho que a questão da comunidade tem que ser combatida com mais violência. Eu, pelo que eu vi, pelo que eu entendo, pelo que eu vivo até hoje nas comunidades, eu acho que as questões não serão resolvidas com uma polícia mais aparelhada, não é mais armas, não é mais arrogância da sociedade, acho que é mais trabalho, mais mobilização. Desarmar da arma de fogo, mas também desarmar o espírito também para tentar entender um pouco também a vida desse jovem. Viu, você usou muito essa linguagem na sua música, a violência, as armas, de algum jeito você também fazia parte desse universo todo que você está falando. Não tem que partir de você também essa coisa de pacificar, eu quero perguntar assim, por que você optou por usar esse discurso de uma maneira tão contundente e foi muito criticado por isso também? É, sim, porque o meu protesto foi feito na minha linguagem, eu não usei a linguagem do asfalto, não usei a linguagem acadêmica para poder me manifestar. Muitas das vezes acho que eu fui mal interpretado pela minha origem, pela minha cor, eu já vi outros escritores fazerem livro falando da mesma questão, mas viram a literatura e ser a gente que faz vira uma outra coisa, tem muito disso também, mas é, eu sempre busquei a minha realidade, sempre busquei a minha verdade, e assim, o hip hop, além de ter me dado voz e ter me trazido a visibilidade, ele me deu a oportunidade de falar, de botar a minha comunidade no mapa, depois eu percebi que a gente estava ajudando a botar outras também no mapa. Então é isso que eu conquistei dentro do rap e eu procurei seguir essa linha, assim, de não só, é muito bom poder fazer a música, a parte musical e tentar levar aliadas juntos a parte social, é o que eu tento fazer. Você não compra briga dessa forma com os traficantes, assim, fazendo esse trabalho social, você estaria, vamos dizer assim, roubando garotos que poderiam estar agindo para o tráfico ou você estaria levando para um outro lado? Segundo a pesquisa que nós recebemos aqui, você teria até sido julgado por traficantes em 1999, por suas declarações para a imprensa a respeito disso, não sei se corresponde à verdade ou não. Eu complemento a pesquisa da pergunta do Cunha, fazendo o que você fez comigo, para dizer o seguinte, como é que você consegue sobreviver, quer dizer, morando dentro da favela, com esse discurso que muitas vezes ele é contra o traficante e também contra a polícia, ou seja, você fica meio entre a cruz e a espada, não? Olha, a ameaça eu desconheço e meu discurso nunca foi anti-traficante, meu discurso não é contra o traficante, não tem um discurso a ter que matar os traficantes, não é isso, até porque não é essa a realidade, não é isso que eu penso. E por um outro lado, é uma via de mão dupla, só que vai muito mais do que vem, então às vezes eu sinto até a sensação de fracasso, o sentimento de derrota, porque por mais que eu consiga ajudar um jovem, eu pego... Não entendi, que via de mão dupla essa não compreendi. Tudo bem. Tipo assim, por mais que a gente faça os trabalhos sociais e a gente consiga recuperar algum jovem, entendeu? Por mais que eu veja um jovem conseguindo se redimir ao crime, tem mais de 50 querendo entrar, porque ele está vendo ali a única oportunidade que ele vai ter na vida dele. Em outros casos, mesmo aqueles que se redimiram ao crime, a gente tem dificuldade de ajudar, porque quando a gente faz esse trabalho dentro de comunidade, a gente fala dessas coisas, a gente acaba fazendo renascer ou nascer a esperança dentro deles. E mesmo aquele que se redimir ao crime, jovem ou não, um adulto, quando chega até mim, a gente ainda assim fica impedido de dar essa ajuda. Porque, veja bem, eu já sou um cara que já sou considerado marginal, já sou um cara que sou suspeito por natureza, por excelência, pega um moleque desse que tem passagem, bota para trabalhar dentro de uma base nossa, para, sabe, fazer um curso qualquer, aí vai a polícia lá, pega ele lá dentro, aí no dia seguinte, ah, a Cufa virou esconderijo de bandido, o Bill está coitando bandido e é muito fácil. Isso virar matéria é muito fácil, ter um montão de colunistas, o Socialite, eu sabia que esse cara não era frouxo, existia, sabia que esse cara não era estrutura. Conta a história da tua prisão, então, vocês estavam fazendo um levantamento na favela, você e o Ataíde, vocês foram presos, tiveram que pagar, subornar os policiais, eles exigiram dinheiro de vocês, é verdade? Goiânia, não foi? Está no livro. Então, tudo que está no livro é verdade. Eu queria que você contasse um pouco isso para a gente. Não, eu não vou... Nem todo mundo tem acesso, eu não vou contar o caso inteiro. Não, eu não quero que você contasse o caso inteiro, isso aconteceu. Vocês precisaram pagar para os policiais para poderem serem liberados, você e o Ataíde? Sim. E por quê? Eles colocaram drogas no bolso de vocês? Sim. Sim. Quando você fala assim, eu percebo que você tem muito cuidado para falar do traficante, se você não diz assim, o traficante direto, você fala, o chamado traficante. Você, houve um aqui em São Paulo recentemente, no ano passado, não, esse ano aqui, morreu, não, em 2003 morreu o Sabotage, você conheceu, né? Sabotage foi morto por um traficante, que era uma dívida antiga e que depois ele acabou sendo morto em 2003, dois meses antes dele ir para o Fórum Mundial. Você teme, se você falar um pouco mais do que está aqui nesse livro aqui, você teme essa ameaça do traficante? Você acha que isso pode virar uma bandeira contra o tráfico no Morro, no Rio de Janeiro? Acho que não, cara, meu trabalho nunca foi esse, tipo assim, o meu entendimento é um pouco diferente do seu, porque eu moro dentro da comunidade... não, não, isso não, eu estou perguntando isso para você, eu não entendo assim, eu estou dizendo o seguinte, você recebeu um livro junto com uma pessoa que é teórica, muito teórica, que é a Luz Eduardo Soares, uma outra pessoa que tanto entende quanto você e está no teu livro, vocês foram presos, botaram droga, vocês precisaram pagar e tem uma série de outras coisas e você, eu estou dizendo isso, quer dizer, se você, esse movimento, não, você diz, não, mas eu não estou atacando o traficante, não é isso, mas no fundo, no fundo, nós estamos discutindo aqui uma coisa muito séria que envolve esse país todo, que é o traficante, ele adota, ele adota, entre aspas, a garotada como você não foi adotado porque você seguiu outro caminho, então isso que eu queria perguntar para você, exatamente isso, você teme isso, de você virar uma bandeira contra o tráfico, é isso que está temendo? Não, não teme? Não temo. Você gostaria de ser essa bandeira contra o tráfico? Não, porque eu vou estar sendo contra as pessoas que são iguais a mim, legal? Hoje, se você for nas comunidades, assim, dos casos que eu trato nesse livro, 95% dessas pessoas que estão falando são pretas, isso mostra o retrato da desigualdade racial no Brasil, que muitos insistem em dizer que é uma desigualdade que na realidade é social, tentando achar de uma forma com que isso fizesse que o problema ficasse menos grave, dizendo que é social, e na realidade eles se tornaram o jovem que mais sofre e que mais reproduz a violência. Então, assim, mostrar, acho que ser contra o traficante, essa sociedade sempre foi, a polícia sempre foi, mata um e tem mais três para entrar no lugar. Eu só queria trazer através desse livro que a gente vê, são novas alternativas. A sociedade em geral é mais contra o traficante da favela. Porque se quiserem continuarem fazendo isso, continuarem matando, pode continuar, só que não está sendo eficaz, porque o ciclo continua, os nossos filhos, os nossos semelhantes que vão nascendo continuam fadados a entrar por esse mesmo caminho. É o que eu pego para as pessoas que todos merecem chances. Cada um faz o que quiser com essas chances, cada um faz o que quiser com essa oportunidade. Só não acho justo ninguém ter oportunidade antes mesmo de entrar no crime. Bill. Boa Viva, que esta noite entrevista o rapper MV Bill e que tem na plateia esta noite Pedro Lacalle, produtor, Charline, rapper do grupo Mulheres de Mulheres Minas da Rima, Mário Sérgio Villasboas, terapeuta e ativista social e WO, vocalista do grupo Comunidade Carcerária. Vamos ver agora um trecho da apresentação do Bill no Free Jazz Festival. Minha condição é sinistra Não posso dar rolê Não posso ficar de bobeira na pista Na vida que eu levo eu não posso brincar Eu carrego uma 9 e uma HK Pra minha segurança e tranquilidade do morro Simpa, simpa Eu sou mais um soldado morto 24 horas de tensão Ligado na polícia Rolado com os alemão Disposição 100% até o osso Tem mais um pente Botado no meu bolso Qualquer roupa Agora eu posso comprar Tem um monte de cachorra Querendo me dar De olho grande no dinheiro Esquecem do perigo A moda por aqui É ser mulher de bandido Sem sucesso Mantenho o olho aberto Quebraram mais um otário Querendo ser esperto Essa porra me persegue Até o fim Nesse momento Minha coroa Tá orando por mim É assim Demorou Já é Roubaram minha alma Mas não levaram minha fé Vou começar com a pergunta aqui De um tal espectador A Ivelton Eudorcio de Melo Filho De Recife, Pernambuco Que pergunta o seguinte Gostaria de saber Como é que se pode falar Da paz, justiça e amor Exibindo-se nos clipes Armas e expressão De revolta no rosto Acho que é Tipo a revolta no rosto É uma coisa Meio que característica Do rap brasileiro Até por conta Do assunto também Pelas coisas Que a gente está falando Existe uma Certa seriedade E a expressão feia Por conta da gente Mesmo Da nossa natureza E muita gente Não nos acha bela A pergunta do telespectador É se dá para falar De paz E as armas E as armas A questão das armas Acho que A forma que a gente encontra De falar Tipo assim Nesse caso aqui Do Free Jazz Por exemplo Vou comentar esse Na realidade A gente queria fazer um protesto Contra o desarmamento Porque naquele momento Estava se falando muito Principalmente na Rio de Janeiro De desarmamento De paz E as pessoas que moram Nelas favelas Nunca eram consultadas Somente Outras pessoas Que possivelmente Poderiam ser sequestradas Que davam a sua opinião Então naquele momento Eu não estava representando Eu, o Bill O Hip Hop Mas era uma Demonstração Que a favela também É a favor da paz Embora não seja consultada Várias vezes Fernanda Bill O Rap Nacional Tem essa característica De denuncismo forte Da miséria Da violência Do crime Coisa que você utiliza Muito bem Agora você quis ir além Então foi fazer um documentário Que é o Falcão E um livro O Rap não foi suficiente Para você falar Com quem você queria Você teve que ir além Por que você Avançou Na questão musical E foi procurar A imagem E a literatura Então eu achava que o Rap Já era o suficiente Para poder trazer a questão A tona Isso ele conseguiu fazer Agora eu senti um sentimento Muito grande De tentar fazer algo mais que isso De não ser enquadrado No crime de omissão De tentar fazer Dar o máximo que eu pudesse Mesmo sem dinheiro Sem recurso Então eu e Celso saímos Numa busca maluca De tentar pesquisar A vida desses jovens Parte dessa pesquisa Foi o clipe Soldado do Morro Que ainda assim A gente achou Que era pouco ainda Que a gente achava Que essas pessoas Deveriam falar Que elas precisam Mostrar suas vozes E saímos em busca Da resposta Das perguntas Que nos incomodavam E saímos em pesquisa Pelo Brasil inteiro O que tem no livro Não é o resultado Dessa pesquisa Mas sim Alguns contos Alguns contos pessoais E algumas coisas assim Que a gente encontrava Alguns perigos Que a gente encontrava Pelo caminho Até chegar A nossos entrevistados Hoje eu percebo Que o rap Aliado A literatura Que a gente é Uma maneira de primeira viagem Mas os trabalhos Mesmo na prática Com a mão na massa Podem trazer resultados Mais rápidos E positivos Mas você queria falar Para outras pessoas Que não são um público Do rap Você achava que A denúncia Essa denúncia Que você faz Do tráfico Da violência Dentro das comunidades De como isso atinge A juventude Você estava falando Talvez para pessoas Que já soubessem disso Tão bem quanto você A intenção era essa Era falar para outro público Quando eu expandi O discurso Realmente eu percebi Uma mudança Além da discussão Houve também mobilização E dentro desse trabalho De pesquisa Eu descobri que A pobreza Para ser resolvida Ela precisa do auxílio Da riqueza Também Então assim Ampliar o discurso E fazer com que as pessoas Discutem e reflitam Sobre o Brasil Aliás Nessa pesquisa toda Desde quando eu comecei A fazer rap Eu sempre tive a impressão De que existe mais um Brasil Mais de um Brasil E talvez o livro Toda essa discussão Possa ajudar Possa possibilitar Que um Brasil Seja apresentado Para o outro Porque as vezes Parece que as pessoas Vivem mundos Bem distantes O que você sente De ver seu nome Assinando um livro É uma coisa O livro é um objeto Um pouco vetado Para os caras Que vêm da favela E é uma novidade No Brasil Que tem caras Como você Que estão conseguindo Se expressar Como foi para você isso? Para mim Está sendo um grande desafio Porque Já disse que eu não sou escritor Mas assim Pelo menos as minhas partes Eu escrevi como Eu faço minha música Mesmo, rap Mas assim Ver que Ele está sendo discutido Mesmo entre eles Que discordam Na minha posição Na minha opinião Eu acho muito bom Porque os pretos Estão começando a ter voz No Brasil Acho que a gente Não pode ficar só na música Já passou o tempo De a gente bater tambor Foi legal isso Mas a gente tem que invadir A literatura Invadir o jornalismo Invadir todas as áreas Que derem espaço Ou não Acho que a gente tem que aparecer mais E botar a cara mesmo Eu fico feliz por esse lado Por esse resultado Eu queria fazer uma pergunta Sobre a coisa de Parou o tempo de bater tambor Você tem toda razão As pessoas que estão Preocupadas Achando que vocês fazerem Cara de bravo E etc Seria incitação à violência É como se não vissem Televisão Sessão da tarde Que o dia inteiro É tiro para tudo quanto é lado Vocês têm uma posição Pelo que eu entendo Que não é de incitação à violência É de mostrar que vocês Estão bravos com a situação Vocês Estou falando vocês mesmo Quer dizer Quem mora na cidade de Deus Quem mora no complexo do Alemão E etc Então eu queria que você explicasse um pouco O que é isso que o rap insiste muito Que em vez de levantar a autoestima Levando uma arma Matando gente Comprando tênis É levantar a autoestima Pelo que vocês chamam de atitude Eu queria que vocês falassem um pouco Que você falasse um pouco Da atitude no rap O que é isso? A atitude que eu vejo dentro do rap É a atitude de buscar De não ficar preso ao conformismo De não ficar preso no círculo vicioso Que nos deixa fadados A ter ascensão somente pelo futebol Que nem esporte É futebol Através Não é da música É do funk No Rio de Janeiro E do rap Em outras capitais Ou samba No máximo Ou pelo tráfico de drogas Então a gente começa a buscar Outras alternativas Acho que a atitude é isso Enfrenta o racismo? Você acha que a atitude enfrenta O preconceito racial, por exemplo? Acho que começa nisso Porque quando a gente fala Da questão racial no Brasil As pessoas parecem que tem medo De discutir sobre racismo Parece que nem tem medo De um país como o nosso Que os pretos possam ter mais Não só liberdade Não só respeito Mas poder Porque acho que é isso Que nos falta Poder de decidir algumas coisas E poder de ter as coisas também Bil, fala um pouquinho Para a gente Da pesquisa que vocês fizeram Que vocês andaram em favelas Várias favelas nesse país Num trecho aqui Do livro De um traficante De que adianta ganhar muito E morrer rápido Vou perder a liberdade Ficar lá dentro Sem ninguém visitar Sem ver ninguém De que adianta estar hoje Com dinheiro pra caramba No 3 Que é Bangu 3 Que é o presídio do Rio de Janeiro Tem gente com dinheiro pra caramba De que adianta Bangu 1 Dinheiro pra caramba E aí? Cadê o dinheiro? Vai todo pro advogado Contas pra pagar Esse é um trecho De uma pessoa que vocês ouviram E de um outro trecho Que fala do outro lado Que é o lado oposto Como dizia o bandido Na década de 60 Do Rio de Janeiro Polícia é polícia É bandido É bandido Diz aqui E os policiais? Olha, eu vejo aqui Eu sou bandido Mas se você for avaliar Um polícia Você vai ter mais inquérito Que qualquer marginal Porque cada mês Ele mata um Todo dia ele rouba um O salário de um policial Não dá pra ele ter um ronda Vai no posto Dá uma olhada Quanto ronda está parada Conta um pouco Essa pesquisa Essa andança As pessoas foram francas Elas abriram o coração Pra você Precisa contar É esse tipo de história aqui Olha, antes da gente Com coragem Antes da gente conversar Com as pessoas A gente explicava Qual é o tipo de pesquisa Que a gente estava fazendo E em vários momentos Eu senti que a pesquisa Não foi bem Compreendida pela pessoa A gente nem procurava Não fazer Mas assim Na maioria dos pesquisados Existe uma raiva Um ódio muito grande Da polícia E até um questionamento Assim Por exemplo Se um policial Que vai preso Comprovadamente Como um policial corrupto Ou um policial bandido Se ele prende o filho De algum de vocês Aqui por exemplo Ele comprovadamente Preso pela polícia E pela justiça Como bandido Ele prende o filho De um de vocês aqui Seu filho foi preso Por um bandido Ou por um policial E outra coisa Que me chama a atenção É Em casos Que envolvem Conflitos entre População De comunidade De polícia Os dois ficam com medo Um do outro Tanto a população Esconde o rosto Quando não quer falar E o policial Mesmo Somente sendo investigado Também Esconde o rosto Também Então assim Uma coisa que eu vejo É que Quando esse policial É preso E as outras pessoas Que foram presas Por ele O que que faz? Solta Eu acho que no mínimo Deveria rever Os processos Dessas pessoas Então existe um ódio Existe uma relação Que é muito ruim E muitas das atrocidades Cometidas por policiais Dentro das comunidades É apenas um reflexo Das exigências da sociedade Eu sei que existe O policial honesto Eu sei que Não dá pra generalizar Mas à medida Que o policial honesto Ele não consegue Sobressair num grupo De policiais corruptos Ele passa a fazer parte Do bolo também E tipo Não dá pra se orgulhar Eu acho Que a polícia Não pode se orgulhar De estar expulsando Mil policiais Dois mil policiais Por ano Isso não é uma coisa boa E quando eu vejo Também fila de inscrição Pra prova da polícia O jovem também Na fila da polícia Quando Na fila da inscrição Ele vai falar Pô, você está entrando Na polícia por quê? Nunca ninguém fala assim Ah, eu estou entrando Porque eu quero ajudar A transformar a sociedade Mais justa Uma cidade mais Mais bem cuidada Dar segurança pras pessoas Você vê o jovem O cara fala assim Ah, eu quero entrar Pra ter uma estabilidade financeira Que eu quero ganhar um pouco mais Que aqui não vou ser Sabe? Então não existe Essa vontade de defender A pessoa que mora na comunidade Tipo, o que eu vejo É que o papel da polícia É manter O morro no morro Manter a violência Guetificada Não teve ninguém Que eleojou Só que a violência explodiu E hoje está batendo Não teve ninguém Que eleojou a polícia Nessa pesquisa que vocês fizeram? Alguém que falou Olha, eu fui bem tratado Não fui estorquido Não fui preso O policial, eu confio nele Teve alguém que falou isso? Teve Como teve gente também Que elogiou muito O tráfico de drogas também Que aí não é o resultado da pesquisa São algumas histórias Que a gente escolheu Dessas histórias, viu? Eu te confesso Que a que mais me impressionou A gente que é jornalista A gente que é jornalista A gente acha que conhece as coisas Mesmo que não viva Porque a profissão da gente É andar por ali Principalmente se a gente anda Como eu andava No tempo que estava Na reportagem de rua A história que mais me impressionou É a história da Merla em Brasília Dessa droga Que é pouco conhecida Da classe média principalmente E que você Faz uma descrição Você e o Celso Está aí de uma descrição Assustadora De como essa droga Dominou uma comunidade E as pessoas Entregam a alma Para dizer uma expressão Simples Em troca da droga E eu tenho a impressão Que isso Impressionou até você Que está acostumado com a história Qual é O que leva as pessoas A essa loucura? Olha assim O que leva Eu sinceramente não sei Mas assim A Merla A Merla Primeiro o que é a Merla? Eu também não sei explicar direito Começou em Minas né A Merla começou em Minas É isso meu? Eu não sei explicar direito O que é a Merla Mas eu sei que ela Leva a salda cáustica Leva a solução de bateria Eu acho que é derivada De cocaína Eu não sei direito Não sei explicar muito bem O que ela é Mas os Os efeitos dela São devastador E não só no caso da Merla Mas de uma forma geral Assim O que eu pude perceber É que o mesmo produto A droga Independente de qual seja O mesmo produto Que faz a tragédia Para algumas famílias Ele acaba sendo A salvação de outras Porque ele arrenda É o lucro É como eu estava dizendo Que para muitas pessoas O tráfico de drogas Acaba sendo A melhor opção Que eles encontram No meio De poucas possibilidades Ou possibilidades Que eles acham Que não são boas Que é muito fácil Chegar lá dentro da comunidade E falar assim Ó Pô você tem que ser lixeiro Você tem que ser garia Vai à rua Mas o cara Ele quer ser igual O playboy Que ele vê na televisão Ele quer ser igual Que aparece em outros lugares Que ele sabe Que tem no asfalto Então assim Independente da merda O que eu pude perceber É isso Essa dupla função da droga Função de destruir Uma família E de sustentar a outra Aproveitando esse gancho O livro Acho que Cabeça do Porco Revela O MV Bill O repórter Você e o Ataís Tiveram um senso De observação Detalhando Os personagens Contando coisas Que a gente já não lê Muitas vezes no jornal Em algumas reportagens Depois de fazer essa pesquisa Ouvindo as pessoas Vendo o drama E a tragédia Em cada uma dessas favelas Parece nove capitais Não é isso? Foram mais Mais capitais Quantas capitais Vocês percorrendo? Acho que a gente foi Acho que em 25 25 ou 24 Em todas Tráfico do mesmo tipo? Todas Cada um A seu jeito Muda alguma coisa Ele muda ele Mas todas elas tem Bom Depois dessa pesquisa Você tem uma posição Sobre a droga ilícita No Brasil Você é a favor Ou contra a legalização? Aquela pergunta clássica Que a gente não pode Deixar de fazer Olha Eu Eu não sou favorável A legalização De nenhuma droga Até porque Outras drogas Que são liberadas No caso do álcool Cigarro Que tem até Proibição para menores de idade Não conseguem controlar E outra coisa Cara Acho que se for para liberar Por exemplo Eu pede muito A descriminalização Da maconha Acho que isso vai ser bom Para quem não mora Na comunidade Para quem não mora Em favela Poder ir na barraca Do seu Manuel Na padaria E comprar lá Quem vai ganhar muito A Sousa Cruz Que vai ganhar Com impostos Eu sou a favor sim Da liberação Da descriminalização Se pegasse todo o dinheiro Das drogas Que vão ser liberadas E revertisse Para todas as pessoas Que perderam famílias Traficando esse tipo de droga Que morreram Perderam filhos Guerreando Para vender esse tipo de droga Assim eu seria Mas como não vai ser Dessa forma Eu sou radicalmente contra Eu acho que tem outras coisas Mais importantes para ser legalizadas Tipo educação e saúde São coisas básicas E as pessoas já nascem Sem esse direito Você chegou a ser assediado Algum dia pelo traficante Para dizer Olha vem cá Vai ganhar tanto Já respondi Já foi Você foi assediado Você usou Não assediado dessa forma De você chegar aqui Mas a vida Nascimento nesse tipo de lugar Você já experimentou É um assédio Você já conseguiu Experimentar uma droga Você já usou alguma coisa Você? Não causei Ah Vamos lá Posso fazer uma pergunta A respeito do recorte De hip hop Vamos dizer assim Vamos entrar nessa seara Que não é só de música Tem muita gente Vai querer pôr Repete de novo Nisso por favor Falar sobre o hip hop em si Como movimento Hoje no Brasil Queria perguntar para você Até para explicar Para as pessoas Tem muita gente Que ainda não conhece Exatamente o que é O hip hop Como movimento Tendo seus elementos Entre lá Está a música O rap Tem lá Seu braço Que é a ação social Você acha que o hip hop Hoje Ele tem muito mais sentido Em países pobres Como o Brasil Do que Do país originário dele Como os Estados Unidos Onde virou uma grande indústria De milionários E aqui ele tem um outro Conseguiu ter um outro papel Você acha que Ele está sendo mais eficaz Hoje em países pobres Como o Brasil Muito boa a sua pergunta Eu estava vendo No início da matéria Falando até que o hip hop Nasceu nos Estados Unidos Na realidade Ele foi descoberto Por um DJ jamaicano Que descobriu Nos cantos falados Das tribos africanas Semelhança Com o tipo de reggae Que era feito na Jamaica Devou isso para os Estados Unidos E lá eles batizaram E lá eles batizaram como os Estados Unidos Muito dinheiro e tal Eles conseguiram fazer o rap Se popularizar Mas eu estive em alguns países De primeiro mundo Estive na Inglaterra Na Dinamarca Em Barcelona E percebi que o hip hop Ela não tem Tanto essa função Como tem em países De terceiro mundo Países emergentes Tipo na África do céu Uma outra função No Brasil A gente fez no ano passado Um evento chamado Hip hop latino-americano Em que a gente juntou Grupos de Cuba México Argentina e Brasil E a gente pôde perceber Que vários pensamentos A gente tinha bem parecido E todos eles proporcionados Através do hip hop Então tem essa função sim Países onde A injustiça social O desnível social é maior Parece que o hip hop Tem uma atuação Mais contundente E ele já tem Uma identidade nacional Me lembro que Das duas vezes Que eu entrevistei você A respeito dos discos Você buscava uma identidade Para o hip hop brasileiro Você disse que viajava Para a França Que o hip hop da França Tinha uma cara de francesa No México Tinha cara de mexicano Mas que aqui as coisas Ainda não tinham conseguido Chegar nessa identificação Hoje já existe Um hip hop brasileiro? Pô, naquela época Estava bem distante Hoje ainda acho que Eu acho que ainda Não está no ponto ideal Mas acho que já está no caminho E tem diferença Entre rap carioca e paulista? Que nem futebol Tem rivalidade? Cheirando sotaque Acho que não tem nada não Muito pelo contrário O hip hop foi Que acabou unindo Ele rompeu a barreira Do bairrismo E da rixa É que existe mais no futebol O hip hop Até dentro do Rio de Janeiro mesmo A gente tem trabalhos Dentro de comunidades Que são dominadas Por facções Diferentes E a gente Não fica preso A esse tipo de guerra Porque é uma guerra Que não é nossa Então a gente tem trabalhos Dentro da cidade de Deus Por exemplo Tem trabalho dentro do Jacari Tem trabalho no Jacaré Hoje a gente tem outros Outros estados Que estão ligados com a gente Tem pessoal lá de Cuiabá Tem pessoal do Ceará E tudo isso Todo mundo ligado Através do hip hop Bem, foi exatamente aqui Nesse local Onde surgiram as primeiras denúncias De que crianças vivem Condições subhumanas E é difícil de acreditar Que existam no país do carnaval E do futebol Verdadeiros campos De concentração infantil Onde crianças matam E morrem Ao desenvolver Os seus trabalhos Para os traficantes As denúncias afirmam ainda Que os verdadeiros culpados Estão escondidos Em barracos Dentro da comunidade Mas segundo alguns moradores Os verdadeiros culpados Estão fora das comunidades O fato é que não sabemos Quem são os verdadeiros culpados Você, você sabe? Aqui Alex Pereira Barbosa Direto de um campo de concentração qualquer Para o Jornal do Rap Ô Bil Aproveitando esse gancho Do trecho aí Do seu clipe Faço a pergunta De Everton Nascimento Que é professor de inglês e português Que mora aqui em Guianazes No extremo leste de São Paulo Ele pergunta o seguinte Quais as implicações decorrentes Da entrada do rap Na grande mídia No mainstream brasileiro? Isso abre espaço Para o surgimento Da versão nacional do Eminem E Raul Barbieri De Campo Bom Rio Grande do Sul Pergunta O que você acha dos rappers Que aparecem na televisão? Ó, eu Particularmente Não tenho problema Em poder participar De alguns programas de televisão Não dá para ir Para ir em todos eles Em qualquer um Alguns dá para fazer Existe também um mito De que o rap Não vai à TV Não é isso Tem muitos grupos Que recusam convite Que na realidade Nunca foi feito Tem alguns grupos Que não vão por opção E tem muitos grupos Que não vão Porque eu não tenho o que dizer Eu faço parte Da aula falante do rap Porque eu gosto de discutir O assunto que vai Em alguns programas E traz o assunto É branco É branco norte-americano Que conseguiu Desbancar todos os outros E ganhou muito dinheiro Com isso E no Brasil Como as pessoas Têm a história O histórico De tentar Embranquecer Tudo que vem Dos pretos Com o rap Não poderia ser diferente Mas existe uma resistência Assuntos que a gente aborda Participa da organização De um partido político Um partido político Pressupõe Chegar ao poder Chegar ao poder Pressupõe Dar solução Para as coisas É isso mesmo? É um partido político Só? De negros? A gente tem essa ideia Já há muito tempo Já Essa ideia surgiu Em 99 Lógico que vários Outros pretos Também já tiveram Essa ideia também Mas a gente Esbarrou Em vários Obstáculos Chegaram a 50 mil Assinaturas É Mas acho que É o triplo disso Ter uma quantia Em dinheiro grande Eu sei que é uma dificuldade Grande que a gente Não tinha como marcar Por falta de recurso A gente criou a CUFA Que é a Centro Única Das Favelas Que é uma ONG E com ela A gente teve condições De continuar Dando continuidade Ao sonho De conseguir fazer Algumas coisas De trazer Algumas modificações Mas o ideal É que tivesse Um partido político Muita gente acha É um absurdo Um partido político Sai de preto Nós somos mais Da metade da população Um partido político Representa Eu só pergunto Pelo seguinte Qualquer partido político Do PP ao PFL Do PT ao PC do B Quer chegar ao poder Chegar ao poder Significa governar O país inteiro Você imagina Que o seu partido Faria isso Não governando Só para os negros Mas para toda A comunidade E o que ele faria De diferente De um partido De branco Não sei Não sei se as minhas ideias Malucas É o que eu fico pensando Eu sou maluco Eu fico vendo Acho que precisa De um partido de preto Só que não sou parlamentar Não entendo tanto De política assim De política partidária Conheço um pouco De política social É uma necessidade Que eu achei Que tivesse Na época Eu via poucos Parlamentares pretos Os pretos Não vota no próprio preto Poucos pretos São eleitos Eu achava que Você pensa Que se candidatasse É um longo prazo Não Nunca pensei Qual que é a sua opinião Sobre o caso Grafite Já que estamos falando De política Olha Eu acho que O caso dele Isolado Acaba demonstrando Que Por mais que Tenha Educação As pessoas Têm um sentimento Guardado E no momento De explosão Elas Acabam botando Para fora O que sentem De verdade Eu acho que O que o argentino Falou Na realidade Não é um sentimento Só dele É um sentimento De uma porra De gente Só que nem todo mundo Tem coragem de dizer Acaba demonstrando Diz que isso não existe Acaba demonstrando Isso de uma outra forma Mas é um sentimento Que é compartilhado Com várias pessoas Esse tipo Eu acho que Assim no livro mesmo A gente mostra Que tem vários grafites Espalhados pelo Brasil inteiro Muitos deles Com arma na mão Muitos deles São discriminados diariamente Que Nesse livro A gente fala E vê também Que existe uma dose Muito grande De racismo Dentro de tudo isso A questão social É muito forte também Esse tipo de discriminação Você superou Depois que você Se tornou famoso Sim Sim As portas se abriram Para você completamente Depois que eu me tornei Visível O hip hop Me ajudou A superar tudo isso Hoje eu sou Uma outra pessoa Mas eu confesso Que são traumas Que se eu não tivesse O hip hop Ou outro tipo De recuperação Talvez isso teria Me causado Danos sérios E eu seria Um ser humano Totalmente diferente Do que eu sou Hoje talvez Não tivesse Nem chegado A idade adulta As pessoas te tratam De maneira diferente Também Porque eu estava Vendo o grafite Dizendo o seguinte Toda semana Param Inclusive policiais Negros Param Porque ele está Num carro melhor E aí depois Revistam Daquela geral E depois mandam embora Quando sabem Quem ele é Isso acontece com você Ainda hoje Você se tornou Uma pessoa De conhecimento Nacional Em que não existe Mais isso com você Mesmo no Rio de Janeiro Para algumas pessoas Depois que ganham dinheiro Principalmente os pretos Os pobres Que ganham dinheiro Eles possam ser Pessoas incolor Então se for uma pessoa Conhecida Não tem cor É uma pessoa famosa Mas ainda assim Incomoda Negão dirigindo o carro Se for um carro bom A gente é parado Diariamente Isso infelizmente Tornou uma constante A gente já Acostumou A ser bacharel Pós-graduado Em vir uma Dura da polícia O problema Não está em ser parado Pela polícia O problema É a certeza De que está parando Um bandido É aí que torna A Dura mais violenta A Dura mais hostil Há 30 anos 30 anos Eu fiz uma matéria Que não foi publicada No Brasil Porque na época Tinha ditadura No Brasil E não se publicava as coisas E hoje em dia Tem gente que acha Que continua Havendo censura E é bom sempre A gente lembrar Que não está havendo E tomara que não exista mais Mas há 30 anos Eu fiz uma matéria Acompanhando Os policiais da Rota Né Numa Batida à noite E depois daquele caso Da famosa Da Rota 66 E que menores brancos Foram mortos Numa zona Aqui da cidade E aí a sociedade A classe média Se espantou E os policiais da Rota Naquela época Dividiam o mundo Em feios e bonitos Feios eram os pardos Os pobres E os pretos E bonito Era quem tinha A pinta de classe média Ou de trabalhador Ou né Como se todo Trabalhador fosse branco Pois bem 30 anos depois A vida continua igual Nada mudou nisso aí Você acha que algum dia Isso vai mudar? Pô Gostaria muito Mas infelizmente Quando eu vejo Que existem Pessoas que ainda insistem Em serem arrogantes Em ignorar a vida das pessoas Em subestimar O que pode acontecer Eu fico cada vez Mais descrente Mas por outro lado Quando eu vejo também Que existem pessoas também Que estão afim de modificar Não só Pelo e simplesmente Pelo medo Mas pela humanização De saber que todas as pessoas São seres humanos E todos eles Merecem ser tratados iguais Quando eu vejo isso Eu acabo sendo tomado de novo Pelo sentimento De que pode mudar alguma coisa Às vezes eu me deparava Com situações Que parecia que era muito difícil Acabar com aquilo tudo Mas ao mesmo tempo Parecia que era muito fácil Se houvesse uma mobilização Em vários momentos Eu me sinto descrente Mas ainda assim Eu continuo lutando Tenho a consciência De que eu vou envelhecer E vou morrer sem ter Essas mudanças Eu acho que essas mudanças Não vão ser pra mim Pra minha geração Mas acho que a gente pode Fazer alguma coisa Pelas gerações futuras Bill, mas você não acha Que o próprio hip hop Traz Por exemplo O Brown disse que ele acha Bobagem os mauricinhos Que ficam ouvindo hip hop Achando que são Entendidos dos assuntos Da favela Mas você não acha Que é super importante Que tem um monte de Mauricinho, playboy Que gosta mesmo do hip hop Que entende o que vocês estão falando Que se identifica Que é contra o racismo Por causa do hip hop Você não acha que vocês ganham Um pouco Uma parte Pelo menos Das consciências aí Do pessoal Do que vocês chamam Dos mauricinhos O hip hop Que foi Já levou tiro Por causa do hip hop Já apanhou da polícia Já perdeu família Foi expulso de casa Pela mulher Tudo porque Acredita nisso Então não acho justo Depois que começa A se popularizar Aí vem os caras Que sempre foram Classe média Sempre meteram paus Sempre acharam Que isso era Uma coisa ruim Sempre acharam Que era uma coisa negativa Se apropriar dessa cultura E tentar transformar Em outra coisa Isso eu acho ruim Mas como ouvinte Você vê isso acontecendo No Brasil? Você vê isso acontecendo No Brasil? Já tentaram Tentam constantemente Mas existe uma resistência No rap Existe uma resistência No hip hop Que não é só minha Mas no Brasil inteiro De deixar as coisas Ainda na nossa mão De fazer com que Fica na nossa mão E continue sendo Nossa raiz O rap hoje Eu acho que Eu poderia dizer Que isso sempre Na minha opinião É o canal de comunicação Entre as comunidades E mais que isso Também é o canal De comunicação Entre o morro E o asfalto Sabe? É como se fosse A trilha sonora do gueto A informativa Das comunidades Dendo essa tua visão A relação com o funk também A relação do hip hop Com o funk Que são muito diferentes Mas são irmãos De origem A maioria dos grupos De São Paulo Eu não sei como é Que eles enxergam ou não O funk do Rio Nem sei como é Que os grupos de lá Do vir também Se comportam diante do funk Mas eu tenho uma relação Muito próxima Porque a Cidade de Deus É o lugar do Brasil Onde tem o maior número De grupos de funk do Brasil Acho que tem 80 grupos Só dentro da Cidade de Deus Então a minha relação Com eles é muito próxima Muitos deles Eu conheço Mesmo antes De serem artistas de funk Faço muitos shows Em baile funk também No Rio de Janeiro Os funkeiros ouvem você? Ouvem Então você poder fazer Com que o funkeiro Não ouça só funk Mas ouça o rap também Pra mim já foi bacana Você não quer que ele largue O que ele goste Acho que ele ouça outras coisas também Eles estão falando coisas Politicamente importantes também De outra forma Que não é a mesma do hip hop Mas tem um discurso Sendo formado ali Você não acha? É Tem gente que acha De feminismo Com as meninas E assim por diante Tem Mais ou menos Eu desconto disso Mas o Bill Eu queria saber o seguinte De modo geral O que parece Fica aparentando É que Depois eu desconto Deixa eu te cortar Pedro É o seguinte De modo geral O que parece pra gente É que o funk Tem uma certa preferência Pelo bandido Que cuida do tráfico No morro Que ele prefere mais O funk Do que o rap É a primeira pergunta E a segunda Como é que você vê Esse movimento Que está acontecendo Está aumentando agora Pelo menos Está aparecendo mais nos jornais Jovens de classe média Indo pra favela Por causa Atraídas pelo funk E se aproximando Dos bandidos Qual é a sua? É Se o funk também Não tem um papel político Importante Dentro do universo da favela Olha Tem muita gente Que acha que o funk É uma música sem qualidade Tem algumas coisas legais também Tem as músicas que são boas Como no hip hop Também que não é diferente Tem muita música também Que não é boa E qualquer outro tipo de música Tem bom e tem ruim Agora O caso é que as músicas Que são mais conscientes No caso do funk Tem menos espaço Do que as músicas Que são eróticas Ou que falam de outras coisas Eu perguntei pra você Você acha que os traficantes De modo geral Preferem mais o funk ao rap E por que? Como é que se explica Na tua visão Esse movimento De jovens de classe média Indo pra favela Atrás do funk E se associando E se ligando aos traficantes Olha Em outros estados Que eu fui Assim A trilha sonora Não era o funk Porque o funk Em muitos lugares O funk nem chegou Fora do Rio de Janeiro E no caso do Rio Eu não sei se há Essa preferência Entre o funk e o rap Por conta dos bandidos Mas o que eu posso dizer É que o funk É muito mais divulgado Do que o hip hop Mas não tem nem comparação O funk por exemplo Tem dois ou três Quatro programas de rádio Acho que tem uma rádio inteira Só de funk A gente tinha um programa de rap No Rio Que era na rádio Do governo do estado A gente perdeu o nosso programa Que era o único programa Que a gente tinha Que só tocava rap nacional Por que? E a gente se comunicava direto Perdeu por que? Trocou a direção da rádio E falaram que a nossa linguagem Estava fora do que a rádio Queria imprimir Voltando um pouco para a favela Só para concluir A questão da jovem De classe média Queria saber a tua visão disso Olha cara Eu acho que elas não são Atraídas pelo funk Acho que o funk É parte da história Mas existe um outro fator Que a imprensa Deu pouco destaque Mas em que em várias matérias Deve sair No livro a gente trata disso também Dessa atração Mas em muitas matérias Mesmo sem destaque No depoimento das jovens Das meninas que subiram o morro Elas falavam uma coisa Muito interessante Que dentro da favela Ela foi bem mais tratada Do que dentro da própria casa Do que da própria família Então muitas delas saíam Iam para o morro Não em busca somente do funk Das drogas Mas também em busca de afeto também Porque eram bem tratadas E dentro das comunidades Ter um pouco ainda Das senzalas ainda Da subservência De chegar uma pessoa branca E negro Vê que é de classe média Que é rico E tratar bem Jogar o tapete vermelho no chão E acabar botando na mesa O que você tem de melhor Existe isso E eles gostam disso Como é que você viu É uma pergunta também Obrigatória Como é que você viu O caso do Tim Lopes O que você acha? Você acha que ele agiu certo? Que ele estava fazendo o serviço dele Pisou na bola? Enfim Eu não vou julgá-lo Porque eu sou juiz Mas eu tive a oportunidade De conhecê-lo Até na época Que a gente estava fazendo Estava começando a pensar Em criar o partido Ele participou De uma das reuniões Mas assim Eu acho que o trabalho dele Era importante O trabalho dele Mas eu não sei Não posso julgar Se ele estava certo Se ele estava errado Naquele caso lá Mas eu acho que o trabalho dele Era importante Ele era gente boa Conheci Tinha um grande pensamento Era um grande homem E o filme Cidade de Deus Retrata mesmo o que é A favela Cidade de Deus? Quanto ao filme Cidade de Deus Eu fiz algumas críticas Mas não críticas A fotografia Nem a direção Porque eu não sou crítico de cinema Não Mas é As minhas críticas Críticas eram em relação A parte social do filme Porque eu vi muitas pessoas Elogiando o filme De forma rasgada até É E outras pessoas Comparando o filme Com a realidade Já que o filme é uma ficção Só que é uma ficção Que tem no nome Uma favela que existe Então como morador Daquela comunidade Até relutei em falar E dar minha opinião Sobre o filme Porque tinham pessoas Da produção Que eram conhecidos meus Eu estava na esperança Que eles se pronunciassem E falassem alguma coisa a respeito Então quando eu fui chamado De mensageiro Da omissão Dentro da minha comunidade Porque eu não queria falar Então eu tive que Expor a minha voz Porque Te chamaram disso lá dentro Dentro da comunidade Na Cidade de Deus Porque o filme Acabou fazendo com que Muita gente Perdesse emprego Dentro da comunidade Várias outras Deixaram de conseguir emprego Simplesmente porque Moram na Cidade de Deus Jovens perderam namoradas E a ação da polícia Ficou mais violenta Ficou mais legitimada Através do filme Passando isso Mesmo com a ausência Da parte política Do filme Acabou tendo uma mobilização Dentro da comunidade As ONGs Que já tinham lá dentro Outras ONGs Que chegaram de fora Começaram a atuar mais Com a tentativa De tentar levantar A autoestima Daquela comunidade Daquelas pessoas Com a presença Ou sem a presença Ou com a ausência dele Acabou sendo positivo Pela mobilização E minha crítica ao filme Se limitou a isso O que está no filme Não é a realidade Do dia a dia Da cidade Não Você acha que o filme Teve também esse processo De apropriação Até porque o filme É vivido na década De 60 e 70 Hoje é uma outra realidade Você acha que o filme Teve esse mesmo processo De apropriação Daquela realidade Como você relatou Em outros modos De divulgação de cultura Eu não sei se ele teve isso Mas ele me incentivou Me incentivou A criar um curso De audiovisual Dentro das comunidades Para que o jovem Aprenda a mexer na câmera Eu peguei parte De dinheiro Peguei umas partes De shows De dinheiro de show Compramos um equipamento Duas câmeras PD 150 Ilha de edição Como eu não entendo De cinema Como eu não sei nada Só achei que deveria Ter uma coisa dessa Buscamos parceiros Tipo Cacá Diegues Foi lá para dar aula Caetano Veloso Outras pessoas Ligadas à área Cinematográfica Foram lá ensinar Para os jovens Um dos meus videoclipes O Três da Madruga Foi o último Foi dirigido por esses jovens E foi muito maneiro Ver assim Os jovens da comunidade Que são muito parecidos Comigo Me dirigindo Como o Cátia Lund Já me dirigiu O Breno Silveira Ver o cara que nem eu Me dirigindo E tendo uma qualidade bacana Foi muito bom Acho que É um momento De desenvolver um outro olhar Olhar de dentro Para dentro Chega de ser Rato de laboratório Bil Nós vamos fazer um intervalo Mas eu queria perguntar Um negócio para você Antes que é o seguinte Você tem um documentário Que está Digamos vetado Por vocês mesmo Por você e pelo Celso Isso teve aquela confusão Na exibição Na TV Globo E etc Você já declarou Numa entrevista Que estaria disposto A exibir isso Na televisão Você continua disposto A exibir Deixa eu dar tempo De explicar ainda Claro Então deixa eu explicar Então o que é na realidade Isso é parte da nossa pesquisa Parte da nossa pesquisa Foi filmada Parte dela foi gravada Apenas com áudio Parte dela foi só escrita E uma parte foi só Com fotografias Então tipo assim O início da nossa pesquisa A gente começou com o Soldado do Morro E a gente estava cometendo um equívoco Porque a gente descobriu também Que cada coisa tem que ter seu momento Então assim A gente Não vejo contradição nisso Muito pelo contrário Eu acho que eu fiquei Não me prendia Nenhum tipo de vaidade E descobrir que aquele Não era o momento certo Para começar Para dar continuidade A nossa pesquisa Acho que o livro Cabeça de Porco Está vindo no momento certo Até porque aquilo Não está nem editado ainda A gente não tem a menor ideia De como a gente vai editar De que forma Que a gente vai exibir Saiu na revista Isso mas a gente não sabe Se vai passar em cinemeter A gente não tem a menor ideia Do que vai fazer com isso ainda Nem que hora que vai editar Porque não é a nossa prioridade A gente tem uma série De outras coisas para fazer Agora uma coisa é certa Depois de editado Eu acho que é um material Que precisa ser visto Precisa ser discutido Só para dar um toque É uma série de entrevistas Com 16 jovens Todos eles mortos No espaço de dois anos e meio Todos morreram No documentário Que a gente tinha a intenção De falar sobre a vida E acabou se tornando Sobre a morte Então é É uma coisa que a gente não sabe De que forma a gente vai concluir De que forma que a gente vai passar Mas assim Tudo tem seu momento certo Pode ser amanhã Como pode ser daqui a 4, 5 anos Só queria que você deixasse registrado Que desde já Fica o convite aqui da Rede Cultura Para você exibir aqui Que é uma TV pública Que tem como compromisso Fazer esse tipo de coisa Não é ganhar dinheiro com isso Obrigado Eu não quero ver minha coroa Cheia de preocupação Com medo que eu seja preso Confundido com ladrão O sistema de racismo É muito eficaz Para eles um preto a menos É melhor que um preto a mais CDD Zona Oeste Jacarepa Gua Aqui o gatilho Fala mais alto Pra 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 Os heróis da preboizada Vivem na televisão Os heróis da molecada Que tão de fuzil na mão Cocaína Maconha Revolver Cachaça A última opção Tá na birosca É liberada Quase de graça É álcool E mata Me lembro agora De um cara perdido No mundo da garrafa Chegava bêbado em casa Querendo quebrar tudo Porque bebeu a cachaça A garrafa e também Seu futuro Bebe pra vacilar Por isso que eu te digo Seu otário Se não sabe beber Bebe mijo MV Bill Mensageiro da verdade MV Bill Falando pela comunidade Se tiver coragem Vem aqui pra ver A sociedade dando as costas Para CDD Bom Bill É uma coisa que eu aprendo Nunca escrevi um rap Na minha vida evidentemente Nem compro isso Mas já escrevi alguns livros Uma coisa que eu aprendi Importante É que a gente tem que Cacarejar o livro A gente tem que divulgar o livro Porque vender livro no Brasil É duro pra show E todo espaço que a gente tem De divulgação É importante Por isso que eu acho Que o Roda Viva Abre sempre espaço Para pessoas que estão Publicando livros Importantes Como é o caso do seu livro E nesse seu livro Eu aí vou fazer Já propaganda explícita Tem um trecho Extremamente Realmente de reportagem Que é quando o Celso Ataíde Conta O momento em que você Foi buscar O seu primeiro CD Sem saber Que estava buscando Ele deu uma dura em você Ainda no final Mandou você examinar As caixas E você encontra Eu queria que você Relatasse com as suas palavras O que é que você sentiu Naquele momento O que aconteceu Para que as pessoas Tenham interesse De comprar o seu livro E conviver Essa e outras histórias Cara Eu não consigo descrever Em palavras O que eu senti Naquele momento Eu tinha vindo em São Paulo Eu vinha em São Paulo Buscar os CDs Que a gente distribuía Trabalhava na gravadora dele É Que é a Zâmbia Que é aqui de São Paulo E a gente chama A filial no Rio E Quando eu abri A caixa de CD E vi Que era o meu próprio disco Assim A sensação que eu tive A sensação de existência De ter entrado Na estatística Num outro tipo de estatística Não na estatística Dos miseráveis Dos que não têm oportunidade Dos excluídos Mas me senti incluído Em alguma coisa Me senti importante Mesmo que fosse Uma ilusão minha Que Hoje eu vejo Que não era Que hoje eu vejo Que realmente Foi importante Aquele momento Para se desdobrar em outros Até chegar a um livro Coisa que eu nunca imaginei Na minha vida Mas é Aquela sensação Foi muito boa Eu Parece que eu passei A ser um ser humano A partir daquilo ali Eu sei que não era Mas Eu me senti dessa forma Foi Muito bacana E eu quero te perguntar Sobre a televisão Você em várias músicas Fala Uma música Por exemplo Que tem no Traficando informação Você fala do menino Que queria jogar bola E depois Começou a acreditar Nas coisas que ele via Na televisão E aí entrou para o tráfico E apesar de a televisão Trazer muita informação Nós estamos aqui Numa emissora de televisão Em geral Pelo menos a publicidade Nas televisões comerciais Apresenta Sempre o retrato De outra visibilidade Que é o que você está dizendo Da classe média De que Você só vale Se você tiver tal roupa Tal tênis Tal carro E etc Você acha que A televisão Como ela é no Brasil Hoje a televisão comercial Tem responsabilidade Por esse clima De violência social Que a gente vive? Não sozinha Acho que ela Também contribui bastante Para isso À medida que Que ostenta Esse tipo de coisa Mostra Mostra Os atores Playboy Todo mundo mostrando Coisa boa Carro bom E é isso que a gente quer ter Não adianta depois Ficar pregando migalha Para as comunidades Todo mundo quer ter isso Todo mundo quer ter o que é bom Aí é que está o problema Que todo mundo quer ter a mesma coisa Mas eu acho que A televisão Para imprimir isso Acaba contribuindo também Sim, mas uma coisa É ter o que é bom Outra coisa é achar Que você só tem valor Se você tiver aquele tênis no pé Se você estiver dirigindo aquele carro Não é que Se é bom para ter Tudo bem que tenha Mas as pessoas começaram a achar Que se elas não tem aquilo Elas não valem nada É isso que a propaganda passa Tinha um comercial De uma marca de Uma marca de camisa Isso acho que era No final da década de 80 Que dizia assim Se você não tem Você não é ninguém E aquilo mexe um pouco Com a gente Então acho que acaba Acaba contribuindo também Mas acho que de uma forma geral O Brasil Acho que É muito desigual Você vê o quadro Que a gente tem Poucas pessoas com muito E muitas pessoas com absolutamente nada Acho que isso contribui bastante E em lugares Em que se planta descaso Desigualdade Ignorância Arrogância Não tem como depois Ir lá e colher amor Pio, voltando um pouco A questão do tráfico O debate do tráfico de drogas No Brasil É sempre muito centrado Nesses jovens Dos quais você fala Que são meninos De comunidades Que acabam Se envolvendo E aí aparecem Nas fotos E nas reportagens Escondendo o rosto Com um fuzil na mão Ao mesmo tempo Eu já li depoimentos seus Dizendo que na favela Não tem fábrica de fuzil Nem plantação de coca Quando que você acha Que Por que você acha Que o debate Do tráfico de drogas Não é ampliado E é sempre centrado Nesses meninos E não na estrutura Que alimenta O tráfico Eu resumo isso Em uma única palavra Hipocrisia Achar que O tráfico está Dentro da comunidade Só que as armas Não nascem Dentro da favela Se você pegar Uma bala de fuzil Plantar Não vai nascer Uma árvore De armas Os fuzis Que tem nas favelas As armas Do exército Não sei o que São de fabricação Alemã Russa De Israel Precisa no mínimo Saber falar inglês E a maioria desses caras Que estão na comunidade Saber nem falar português Direito O que eles estão vendendo Ali eu vejo Que se tivesse outra coisa Que eles pudessem vender Eles iam vender outra coisa Agora o que te ocorre Por que você acha Que não existe o interesse Em ampliar o debate Para além desses meninos Que são a linha de frente Do tráfico de drogas Primeiro eu acho Que deve ter muita gente Grande Muita gente Que ganha dinheiro Com isso E segundo Que eu acho Que deve ser Deve ser interessante Divertido Matar preto Ver enterro dos outros Botar na estatística Morreram mais de não sei quantas pessoas Dentro das comunidades Deve ser divertido Porque eu não vejo Resultado positivo nisso Acho que O Brasil perde De uma forma geral As comunidades Da sociedade Todo mundo perde Com essas mortes Com essas pessoas Morrendo Com essas pessoas Fadadas à morte Por mais que Não estejam mortos Fisicamente Na matéria Mas já estão caminhando Para a morte Tipo assim Hoje tem os mulheres Que estão hoje Dentro do tráfico Ou no crime Paticando outro tipo De crime qualquer Tem os jovens Que já estão dentro Da FEBEM E tem os presos Que já estão na cadeia Porque a gente não vê Um trabalho de verdade De reabilitação Do preso Por quê? Porque o preso não vota Se o preso votasse A partir de amanhã Você ia ver vários políticos Em todas as cadeias Do Brasil Fazendo melhoria Ajudando a família Revendo o processo Como o preso não vota Ele é lixo E esses jovens Que estão na comunidade Hoje com armas na mão E os jovens Que estão dentro da FEBEM São os lixos futuro Só que muitos deles Não conseguem ser lixos Porque eles morrem E o preso Que sai da cadeia Ele tem a prisão Perpétua nas costas Porque ele é ex-presidiário Então assim Se tivesse Dentro da legislação Mudasse Se o preso Passasse a votar É Acho que poderia ter Sabe Conexão Com grandes empresas Não é nem conexão A palavra Mas parceria Do governo federal Estadual Municipal Seja lá o que for Com empresas Que pegam o preso Assim que sai da cadeia Que aprendeu uma profissão Lá dentro Que saiu legal Que queira mudar de vida Já sai empregado Dentro de uma empresa Porque ele não consegue Arrumar emprego Trabalho de redução de pena De trabalho a três De reduz por um dia De aprender a profissão Acho que é Presão modelo Não sei Fazendo Não sei como é que fala É que o preso Vai trabalhando E vai aprendendo a profissão É o regime semiaberto Que tem Tem aberto e semiaberto Você trabalha três dias E abate um na pena Isso está na lei De execuções penais Então eu acho que Se fosse expandido Esse tipo Isso é importante Esse tipo de medida Acho que muita coisa Ia ser modificada A realidade Muitas histórias Teriam final Finais diferentes O que você está falando É verdade realmente Isso o presidiário Nesse país aqui Ele está completamente Excluído Ele é excluído Não, não Tudo que você falou É verdade Tudo que está no livro É verdade O que eu estou Perguntando para você São coisas que O telespectador Quer saber Por isso muitas vezes Eu posso ter sido Antipático para você Mas eu não sou antipático Eu acho que o livro É fundamental Esse livro é muito bom Para alertar as pessoas Obrigado E tem umas coisas No livro aqui Que contam exatamente Tem uma história aqui De um garoto Que conta que ele Foi criado O pai foi morto A mãe morreu Foi criado pela avó Até ele virar Dono de uma boca De venda de drogas E depois se envolveu Com o crime Esse tipo de depoimento Aqui Se ele for analisado Por autoridade Se ele for O teu livro Se ele for lido Por alguém Que tem interesse Dá para fazer Muita coisa Isso aqui Agora Do contrário Vai ficar exatamente Nisso que a gente Está discutindo aqui Então Vocês pretendem Levar o conteúdo Disso aqui Existe algum outro Trabalho para levar Para autoridade Ou vai morrer Nestas quase Trezentas páginas Aqui Eu acho que ele Não morre no livro Por mais que ele Tenha outro trabalho Ele não morre Acho que isso aí Muito pelo contrário Ele nasce aí Porque antes disso aí Nada era discutido Aliás Para mim ele começou Eu nasci através do rap Quando eu conheci o rap Pude começar a falar Várias coisas que eu via Vários pensamentos Em cima da música Eu acho que o livro Ele é o nascimento Da discussão Meu trabalho Não é para levar Para autoridade Até porque Se um policial Pegar um moleque Desse aí Vai vir segurando Ah que aprendi O garoto está No livro do B O que o B mostrou Como se o problema Tivesse resolvido O problema não está Nessa pessoa E nem está nesse local Mas o problema está Na forma que a gente Pensa o país Na forma hipócrita E demagoga Que a gente conduz o país A partir do momento Que se divide As coisas do país Do Brasil A gente começa A transformar A sociedade Numa coisa mais igualitária Caso contrário A gente vai ter Muito derramamento de sangue Vai matar Vai continuar aprendendo Só que o problema Não se resolve Não tem diagnóstico demais E solução de menos No livro Porque o livro Ele é feito Para quem não conhece Por três partes Que se interligam Os seus textos Os textos Celso Ataíde E os textos Do Luiz Eduardo Soares Que já esteve aqui No Roda Viva Duas vezes E é uma figura Que é conhecida Do nosso público Aqui do programa Muito mais do que você Então Tem as ideias dele E as opiniões Agora A impressão que eu tive É que tem Uma fotografia da realidade Muito acurada Quer dizer Essas histórias De várias cidades brasileiras A história De uma mãe Por exemplo Que vai tentar Tirar o filho E é bem recebida Pelos chamados Traficantes Porque eles respeitam As mães Pelo menos É o que está colocado No livro Mas ao mesmo tempo O cara diz Olha, peraí Mas ele está aqui Porque quer Agora No que toca A solução Do problema A sensação Que eu tenho É que ficou faltando Não sei se é Porque não tem solução Torço para que não seja isso Ou se porque vocês Quiseram apostar mais No diagnóstico Do que no remédio A solução eu não tenho Acho que ninguém tem Individualmente Acho que o livro Tem a outra função De trazer A discussão De mostrar de uma outra forma Eu acho que a partir dele A partir de tudo isso Juntos Acho que todo mundo Buscar uma solução Porque se eu tivesse Condições de modificar Um montão de coisas Eu faria Mas não tenho E nem sei também Se as mesmas modificações Seriam as corretas Nem sei se eu tenho razão E certeza de alguma coisa Então acho que tem que ter Mais discussões Acho que as comunidades Precisam participar Dessas discussões E partir para as soluções Mas a solução Eu sozinho não tenho Acho que nem o Lula Nem o presidente da república Tem a solução para isso Nenhum secretário De segurança De nenhum estado Nenhum jornal Nenhum jornalista Policial Acho que são todas as pessoas Toda a sociedade organizada Com mais as comunidades Excluído Todo mundo pensar Acho que tem que ter Um sentimento de humanismo Para tentar resolver a questão Dentro desse humanismo Tem partes que são muito fortes Aqui no livro Eu imagino até Como é que você Na hora de captar Como é que você lidou com isso Você descreve aqui Um garoto De 15 anos Que se viu obrigado Bom, vou falar Porque está no livro Se viu obrigado A esquartejar Um outro garoto De 10 anos Já morto Por um traficante E que depois Ainda falou para você No final Se eu tivesse uma família Para conversar Eu não estaria nessa vida não Desculpa Eu não queria chorar Não firma eu chorando não Ou seja Parece paradoxal O mesmo menino Que esquartejou É o mesmo menino Que chora E se tivesse uma família Ele não estaria ali Você acha que a solução Também está por aí Se tivesse uma boa base Familiar Ou educação Enfim Eu já vi casos também Que mesmo jovem Com tudo isso Com uma boa base Também se desviou Por outros motivos Mas acho que Seria o princípio de tudo A família Ser acolhido num bom lar Com educação Com direito à escola Sem precisar Ter que estudar Preocupado com tênis Preocupado com dinheiro Preocupado com a comida Que tem que pôr em casa Acho que seria Fundamental Mas eu acho que Não livraria ainda assim Do desencaminhamento Bil, nosso programa Está chegando ao fim Eu queria fazer Uma última pergunta E aliás informar Que as perguntas Que não foram feitas Serão encaminhadas a ele Para que ele possa responder Como sempre acontece Aqui no Rodavel E a pergunta é a seguinte A impressão que eu tive de você Que você é um cara Que tem pavio curto Você se controla Mas volta e meia O pavio acende Depende O que é que te tira Coisa da favela Coisa do rap Coisa do estômago O que é que te tira do sério O que é que te irrita É pouca igia Queria agradecer A sua entrevista Obrigado A nossos entrevistadores E a você que está em casa E convidado para estar aqui Na próxima segunda-feira Às 10h30 da noite Com mais um Roda Vivo Uma ótima semana E até lá Uma ótima semana E até lá